Saudações, Teno! Eu sou o Maestro Lima e hoje lhes apresento o teste de Maestria 18. Esse teste é uma missão de defesa. Já fizemos um teste igual a esse, o teste de Maestria 16. A diferença é que nesse teste nós temos duas hordas a mais, são 5 hordas. E o cenário é diferente também, a dificuldade é um pouco maior, então mantenha atenção aqui. Vamos lá! É importante que você faça uso das suas habilidades, da habilidade do seu frame. Você pode notar que em todos os testes eu faço com o mesmo, as mesmas armas e o mesmo frame. Isso porque, para mostrar que você consegue fazer essa missão, essas missões, os testes de Maestria com qualquer frame. Não existe um horda específico. Claro, existem aqueles que tornarão a experiência mais fácil. Mas estou se considerando que, independente de qualquer frame que você faça, se você prestar atenção, o que está fazendo você pode fazer com qualquer frame. Para manter o foco, não dá mole. Não precisa nem ficar aperreado. Como no teste do Maestria 16, os pilares aqui também se recolhem. Tem bastante cuidado com esses inimigos corpos que usam o Detron. Os causam dano louco na casa. Então sempre tente derrotá-lo e destruí-lo, quanto antes. Se você não tem costume de usar repositor de munição, os riscos de munição, fique de olho na sua munição. Se ela acabar, é bom que você tenha uma arma secundária que possa compensar a primária. Ou uma melee. Nesse caso, eu não aconselharei melee, porque se muitos corpos atacarem ao mesmo tempo, vai ficar um pouco difícil de você defender a cara. Claro, dependendo de qual modelo você esteja, você consegue facilmente destruir por os erros. Mas é como eu estou dizendo. Você pode escolher o caminho mais fácil. Não é porque eu estou usando o escálido em todos os testes que eu uso o escálido. Escolha um Warframe com base no que você vai fazer. Facilite para você mesmo. Fundo! 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 Vamos então para a quinta ordem de inimigos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.